Fala aí galera, mais um videozinho para vocês. Vamos ver o que vai continuar aqui na história. Obrigado por virar. Levant está em perigão terrível. O desastre já se tornou. É apenas uma questão de tempo antes que a desistência começa. Isso é o meu mente. Eu tenho uma tarefa para você. Hmm. Oh, meu coração se amou. Levan está na linha. Faz isso acontecer. Vai para a cidade de Maçom usando um pequeno barco que está nas tocas norte do Rio de Janeiro. Bem nois. Longas caminhadas até chegar lá. Vamos ver. Vamos que vamos. Esse deserto gigantesco. As pernas não aguentam mais andando no deserto. Quest de iniciação de linguiça danada. Usentemente um HD melhor. Please. Processão de jogadores. Eu vou morar. Vamos ver aqui onde fica. Estou aqui. Um brejo. Mas na verdade. Para floresta. Aqui não tinha atalho para ir direto lá para o beijo. Acho que não. Pois é. Vou fudir com outro lugar. Para suas. Para o beijo de oeste. Para lá. Tá. Minha configuração está salvo agora. Minha configuração está salvo agora. É nóis. O peixe está bugado ali. Vai correr. Correu. É impossível de acertar assim. É impossível de acertar. Fome. Meu Deus, tem que ensinar o macete pro meu irmão. E não sai mexendo. Vamos. Deixa eu ver aqui. Tudo bom. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tá demokratiz. Tudo bem. E aí 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 . 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 Acho que vou falar um pouco mais. Ah, olha que isso está aqui. quer assistir nada não? eu coloco ali pra você depois assistir qual que você quer assistir? qual a 9? qual a 9? eu não sei qual que eu estou falando essa que eu falei? tem que botar pra baixar vou terminar aqui e boto pra baixar você enquanto isso vai mexendo aqui eu terminar aqui uns minutinhos tá bom? deixa eu pôr o celular assim do lado aqui fica um pouco ansiosa agora se quiser aquele jogo que você não conseguiu atirar aqui 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 vai aqui vai aqui aqui Então... Deixa eu ver aqui... Tem uma coisa aqui... Vamos... Vamos. Vamos. Deixa eu pegar aqui. 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 régua. De sombra. Duas vendas. a resolvididade, tá? Começando a ficar... O raio ali... Aí eu tenho aqui, deixa eu ver... Aqui para o... Norte... Deixa eu pegar onde? Seu Deus, cara, não rola não... O bocigo... Aí... Aí... Vamos passar aqui. Vamos lá. Oi? Não, é só esperar um pouquinho agora e vou iniciar. Vou botar um negócio para você lá. Vou botar um aqui. Sobrepeso. Vou botar outras coisas aqui. Tchau. 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 Tchau.